Música Você diz que é muito feia a mulher que você tem Eu acho a minha também Só cheia de atimanha, você quer mais doida e ganha Música Eu te volto cinquentinha e uma vaca no curral Música Uma porca e três galinhas, leve a sua edepa de aninha Música Mulher danada da mamilanga, ela zapateia pra surta franga Sobe na manguina, usa a tanga, eu entro de baixo pra chupa manga Música Música A mulher do Zé Cotinha, eita mulher esquisita Bota tudo um cheque por descabrita Com ela ninguém não pode vender o marido pra compra bode Música Conheço muito rapaz com fita de fazendeiro Usa goiaca e não tem dinheiro Música Pra mim tem a ideia fraca, não tem dinheiro pra que goiaca Música Música Música